Olá, eu sou a Proelia do Contando e Recontando e hoje a gente vai fazer este bicho papão. Um monstrinho que gosta de assustar as crianças que não querem dormir ou são muito bagunceiras. Bicho papão, sai de cima do telhado, deixa o menino dormir sossegado. Para fazer o nosso monstrinho bicho papão, a gente vai precisar de farinha de trigo ou amido de milho, uma bexiga, essa aqui é tamanho 9, caneta permanente, lã ou barbante, tesoura, uma garrafa pet e um funil, um prato ou uma bandeja. Para começar então o nosso monstrinho, a gente vai encher o balão de ar e esvaziar, o meu já fiz. Vamos colocar o amido ou a farinha dentro da garrafa, uma, duas, eu usei oito colheres. Aí para a farinha descer, a gente pegar a ponta do pincel ou de um lápis, vai dando uma chacoalhadinha. Já coloquei a farinha dentro da garrafa, então a quantidade de farinha depende do tamanho da sua bexiga. Agora a gente vai colocar o balão na garrafa, para a gente passar a farinha para dentro do balão. A gente vai apertando a garrafa, a farinha vai descendo para dentro do balão. Este daqui eu estou usando o amido, foi bem mais que farinha que eu coloquei nesse. E dando uma esticadinha, uma apertadinha, cabe mais um pouco, deixo o suficiente para dar o nó. Vamos tirar, a gente cuida para não derramar. Quem vai fazer o monstrinho bicho papão vai ser a mamãe ou a pro. Depois que estiver pronto, a criança poderá desenhar o rostinho do seu bicho papão. Ó, enchi, sobrou espaço para a gente amarrar, vamos tirar do ar e vamos dar um nó amarradinho. Ó, agora vamos fazer o rostinho do nosso bicho papão. Ó, a gente pode brincar, deixar ele em vários formatos. Para fazer o cabelo você pode usar lã ou barbante, vamos enrolar na nossa mão. Eu enrolei neste aqui 20 vezes. Vamos tirar então para fazer o cabelo, corta. Pega um pedacinho para amarrar, amarra no meio. Agora, vamos cortar o outro lado. Agora, a gente vai amarrar na ponta, no nozinho aqui do balão, o cabelo. Amarrado, se você quiser fazer orelhas ou nariz, como esse aqui, eu utilizei o elástico da ponta do balão. A gente pega um pouquinho de farinha, dá uma voltinha e amarra com o elástico da própria bexiga. Eu dei duas voltas, ó, e tá pronto o nosso bicho papão. Agora, a gente pode brincar com ele de montão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o seu like. Até mais!